E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Fim de semana chegando. Sexta, sábado e domingo com muito sol e aproveitamento. Uma névoazinha pela manhã entre capital, litoral e interior. Mas depois o sol vem com força, ilumina e aquece. Clima de outono durante as noites e madrugadas e no amanhecer. E durante o dia, calor. Calor para valer de 30 a 32 graus no interior. No litoral, 30 graus na capital também. Sábado e domingo de muito sol. Protetor solar hidratando porque precisa tomar muita água. O clima vai ficando mais seco a cada dia que passar. Mas a semana que vem vem chuva por aí. Mas até lá, vamos aproveitar esse fim de semana que está para valer com sol e calor em todo o estado. Clima de verão durante as tardes. Um abraço a todos. Clima de verão durante as tardes.